Prolei meu pai com o som da trombeta Não faço mais pecado nenhum, meu Deus Me protejo de tudo mal Sou muito pequenininho pra morrer ainda, pai Eu não quero ir embora Pelo amor de Deus Eu nem paguei minhas contas tudo ainda, meu Deus Tô debendo pra um monte Só comigo quando tô em casa sozinho Contra essas coisas Eu tô amado, hein Eu sou louco Eu sou louco, hein Quem tá aí? Aparece Socorro, socorro, Deus Socorro, socorro, socorro Socorro